Muito bem, queridos irmãos, nós já oramos, nós já louvamos e agora vamos meditar na palavra do Senhor. E o meu desejo, a minha oração, tanto pra você que tá aqui no templo, irmãos queridos, como pra você que tá aí em casa, o meu desejo, a minha oração é que nesse frio dessa cidade você esteja com o coração quentinho, pronto, ansioso pra meditar na palavra do Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração e eu quero muito que você consagre, que você consagre sua atenção total. A palavra de Deus, a palavra do Senhor não merece nada menos que isso, não é? Nossa total atenção. Muito bem, nas quartas-feiras aqui na igreja nós temos participado de um treinamento de evangelismo e discipulado. O pastor Laurindo tem ministrado aos nossos corações, ao coração das nossas igrejas nesse sentido, capacitando toda a igreja a evangelizar, a discipular, a caminhar, a acompanhar aqueles que estão chegando agora no reino de Deus, aqueles que estão chegando agora na igreja e nós já demos diversos passos nesse sentido durante todo esse treinamento e nós vamos continuar hoje. Nós estamos chegando no passo cujo título é Jesus deseja que você deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso tema de hoje dentro deste treinamento. Jesus quer que você deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. e para nós termos uma total compreensão, um total entendimento desse assunto, eu quero ser bem prático, bem objetivo, bem direto e bem didático. Então nós vamos separar este assunto hoje em quatro passos, em quatro passos. Sendo assim, a primeira afirmação, já sendo bem direto, sem perder tempo, a primeira afirmação que eu quero que você entenda, a primeira afirmação que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é que o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. A primeira declaração que eu quero que você guarde, que eu quero que você aprenda, que eu quero que você memorize. O Espírito Santo habita em você. E para justificar isso, eu quero, eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Você que está em casa, por favor, também faça isso. Eu sei que você deve estar quentinho aí, cultuando com a gente, mas não deixe de abrir a sua Bíblia, de ler com a gente, de memorizar esses versículos que são muito importantes. O Espírito Santo habita em você. Os versos 13 e 14 dizem assim. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Repetindo apenas a parte A, o começo do versículo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Muito bem. Queridos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a partir do momento que você entendeu, a partir do momento que você ouviu e entendeu sobre o evangelho de Jesus Cristo, a partir do momento que você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Jesus Cristo é o seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você, o Espírito Santo passa a morar em você, você é casa, você é templo, você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus. Veja só, Deus habita em você, é isso que nós acabamos de ler. E é algo, queridos, que a gente não pode nunca se esquecer. Diariamente a gente precisa se lembrar de que nós somos a casa de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. Isso é o que vai direcionar todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, todas as nossas falas. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele habita em cada um de nós. É um assunto tão importante, queridos. Deus, tão imprescindível, que o próprio Jesus vai nos ensinar sobre isso. E vamos exercitar aí a Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João agora. João capítulo 14. Nesse trecho da Palavra de Deus, nós vemos Jesus conversando com os seus discípulos. E a partir do verso 15, ele vai falar acerca do Espírito Santo. Nós vamos ler a partir do verso 15, João 14, a partir do verso 15, Jesus dizendo assim, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Jesus Cristo nos ensinando, Jesus Cristo falando acerca do Espírito Santo. E essa passagem é tão rica, queridos, é tão preciosa, que nós podemos identificar algumas coisas. Primeiro que Jesus está prometendo a vinda do Espírito Santo. Jesus está prometendo a vinda do Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, verso 16, e Ele lhes dará outro conselheiro. Jesus está prometendo a vinda do Espírito Santo. Isso vai acontecer lá na frente, em Atos 2. Depois, na continuação do versículo, Ele vai dizer por quanto tempo o Espírito Santo vai estar conosco. Verso 16, eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. Quando? Para sempre. Para sempre. Jesus promete o Espírito Santo e Ele vem para ficar conosco, não apenas um dia, não apenas dois dias, uma semana, um ano, mas para sempre. Para sempre. E no verso 17, Ele vai terminar dizendo assim, ó. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Que coisa mais linda, queridos. Deus, em todo o Seu poder, em toda a Sua glória, em toda a Sua majestade, faz questão de estar com a gente para sempre e estar em nós para sempre. Eu fico triste, queridos, eu fico chateado quando eu vejo cristãos, pessoas que estão com a gente na igreja, reclamando muitas vezes de que se sentem sozinhos. Eu me sinto muito sozinho. Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou abandonado. Queridos, Deus nunca nos abandona. O Espírito Santo habita em você e vai estar com você para sempre. Que coisa mais linda isso deve fazer com que a gente vibre, queridos. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Não tem Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Que criou tudo, que sustenta tudo. Que nos oferece a salvação. E nunca nos deixa sozinhos. Nunca nos abandona. Esse é o nosso Deus. Amém ou não? Amém. O Espírito Santo habita em você. Essa é a primeira afirmação que eu quero que você guarde nessa noite no seu coração. Tem diversas músicas que dizem isso. Eu gosto de uma em particular, bem antiga. Que fala, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo está em você. A gente canta, às vezes, e não presta atenção no que a gente está cantando. Isso é Bíblia, queridos. Isso é palavra de Deus. O Espírito Santo habita em você. Além de habitar em nós, nós vamos seguir para o nosso segundo passo dessa noite. Além de habitar em nós, o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo te capacita, querido, a vencer o pecado. Segundo, segunda afirmação da noite. O Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado. Abra a Bíblia. Vamos lá, caminhando, exercitando. Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 inteiro, queridos. Aliás, a Bíblia inteira é preciosa, é a palavra do Senhor. Mas alguns capítulos nos orientam de maneira direta e falam com a gente de um modo todo especial. Romanos 8. Esse capítulo todo, queridos, vai falar sobre a nossa vida sendo controlada pelo Espírito Santo. A nossa vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Paulo, inclusive, faz um contraste entre as pessoas que se deixam guiar pelo Espírito Santo. E as pessoas que se deixam guiar ou serem controladas pela carne, pela natureza humana. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas vamos ler o verso 13, do capítulo 8. Diz assim, a palavra do Senhor. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois bem, baseado neste verso, neste verso aqui de Romanos, capítulo 8. Nós podemos dizer, irmãos, que só existem dois estilos de vida. Só existem dois estilos de vida. Primeiro, viver segundo a carne. Viver segundo a carne. E quando a gente diz viver segundo a carne, a gente não está falando de uma vida regada a churrasco. Uma vida regada a churrascaria. Não é disso que a gente está falando. Uma vida segundo a carne é uma vida onde você vive para satisfazer os desejos pecaminosos da nossa humanidade. Satisfazer os nossos desejos carnais. Os desejos da nossa natureza humana. Esse é o primeiro estilo de vida que Paulo está dizendo aqui. Que Deus está nos ensinando através de Paulo. Agora, tem um segundo estilo de vida, que é a vida que anda pelo Espírito Santo. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, um estilo de vida. Depois ele continua. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, segundo estilo de vida, segundo modo de vida. E eu quero deixar isso destacado aqui, queridos. Para vocês que estão aqui na igreja, para você que está aí em casa. Não há um meio termo. Não há um terceiro estilo de vida. Ou você vive satisfazendo a sua natureza humana, a sua carne, a sua natureza pecaminosa. Ou você vive guiado pelo Espírito Santo. Não dá para ser os dois. Não dá para misturar. Ou é quente ou é frio. Não dá para ser morno. Ou a gente anda satisfazendo um ou o outro. Agora, veja bem. O que esse verso nos mostra? Esse verso nos ensina que nós não venceremos a carne. Não venceremos a nossa natureza pecaminosa. Somente com as nossas forças. A gente não vai vencer a nossa natureza pecaminosa apenas com as nossas forças. É importante nós lermos, entendermos e interpretarmos o versículo de modo correto. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas veja a continuação. Mas se pelo Espírito, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, o versículo, ele coloca um condicionante aqui, não é isso? O se. Se pelo Espírito. Não é pela sua própria força. Não é pela sua própria inteligência. Não é pela sua própria sabedoria. Mas é somente pelo auxílio, pela ajuda, pela capacitação do Espírito Santo. O verso é claro quando diz, se pelo Espírito. Ou seja, se estivermos sendo guiados. Se estivermos sendo orientados. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Nós conseguiremos silenciar. Ou como a própria Bíblia fala. Ou fazer morrer os desejos da carne. E aí vem a pergunta, queridos. Bastante importante. Muito importante. Nós estamos vivendo, você tem vivido uma vida de pecado? Você tem vivido uma vida onde você satisfaz somente os desejos da natureza humana, da natureza pecaminosa? Ou você tem vivido uma vida onde você deixa ser guiado pelo Espírito Santo? Você tem vivido uma vida de orientação do Espírito Santo? Tem vencido as tentações? Tem vencido as provações? Tem vencido o pecado? É para refletirmos, para pensarmos mesmo. A Bíblia nos confronta. E é interessante que nesse mesmo verso, o próprio Deus aqui está falando para nós. Está nos apontando as consequências dos dois estilos de vida. Qual que é a consequência, segundo esse versículo, de viver de acordo com a carne? A morte. Não é isso? Pois se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, vocês vão viver. Vão ter vida. Então é para a gente se questionar, é para a gente perguntar. Em qual estilo de vida nós temos vivido? Agora, diante disso, vem a grande questão. Não é? Como então se deixar ser guiado pelo Espírito Santo? Se não é para eu viver uma vida onde eu satisfaço os desejos pecaminosos, mas é para eu viver uma vida sendo guiado pelo Espírito Santo, como que eu me deixo ser guiado pelo Espírito Santo? É a pergunta que vem e é a pergunta que vai exigir a resposta que está no nosso terceiro passo. Veja só, não perde o fio da meada, hein? Estou saindo bem direto. Primeiro, o Espírito Santo habita em você. Segundo, o Espírito Santo te capacita a vencer o pecado. Agora, a pergunta é como se deixar ser guiado pelo Espírito Santo? Eu quero que você preste atenção. Romanos 8, mesmo o capítulo que nós estamos. Mas agora, no verso 5. Romanos 8, verso 5, diz assim. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Veja, queridos, versículo para decorar. Versículo para guardar no coração. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Muito bem. Como que esse versículo responde a essa grande questão? A resposta é, para nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, a nossa mente precisa estar voltada para o Espírito Santo. A resposta está aqui. A nossa mente, a sua mente precisa estar focada no Espírito Santo. Quem vive de acordo com o Espírito. Quem se deixa guiar pelo Espírito Santo. Quem se deixa ser orientado pelo Espírito Santo. Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Perceba, queridos, como a palavra é direta. Como a palavra é objetiva. Como que ela é certeira para os nossos corações, para as nossas vidas. Se você quiser ter uma vida guiada, orientada pelo Espírito Santo. Você precisa ter a sua mente voltada para Ele. Ou em outras palavras, a sua mente estar focada. Os seus pensamentos, a sua atenção, a sua energia. Deve ser investida. Investida em estar atento ao que o Espírito Santo está dizendo. Vamos melhorar isso. De forma prática. Vamos ilustrar. Muitas vezes a gente aprende com ilustrações. E eu quero trazer algumas para os irmãos. Duas. Primeiro. Provavelmente você... Você já teve algum momento na sua vida. Onde você teve um grande problema. Consegue exercitar a sua memória, a sua imaginação e lembrar de um dia ou um período em que você teve um grande problema para resolver? Consegue lembrar? Vai exercitando aí. Tenta lembrar de como você se sentia naquela época, naquela fase desse grande problema. Provavelmente, e você pode assinar com a cabeça se eu tiver certo, provavelmente você pensava nesse problema ou pensava em como resolver esse problema durante um maior tempo, durante praticamente todas as horas do seu dia. Sim ou não? Você acorda e aquele problema já vem na sua cabeça. Não é isso? E aí você vai para o seu trabalho, você vai para a sua rotina e você está fazendo o que precisa ser feito, mas aquilo está martelando aqui. Não é verdade? Aí você está dirigindo, você está no ônibus, você está no metrô. Momentos onde os nossos pensamentos ficam vagos, mas o seu, por conta daquele problema, não fica assim. Você fica martelando aquilo, martelando aquilo. Às vezes, dependendo do problema, você vai dormir e não consegue dormir porque você está pensando naquilo. Sim ou não? A sua mente está voltada para esse problema. É isso que o versículo está dizendo. Aquele que se deixa ser guiado pelo Espírito tem a mente voltada pelo Espírito. Ou seja, você vai acordar e o seu primeiro pensamento é receber a orientação do Senhor, é receber a orientação do Espírito Santo. E aí você vai para o seu trabalho, você vai fazer as suas tarefas do dia a dia, mas na sua cabeça o seu desejo é realizar a vontade do Espírito Santo. E aí você está no metrô, você está dirigindo, você está no ônibus onde seus pensamentos vagueiam, mas você não consegue porque na sua cabeça você está se perguntando se você está fazendo a vontade do Espírito Santo. E você está sendo guiado pelo Espírito Santo, percebe? Isso é ter a mente voltada para o Espírito. E eu não estou dizendo que você precisa ser alguém paranoico, que fica o tempo todo querendo saber. Não é assim, é algo natural. É algo natural. Já faz parte de você. Lembra do primeiro passo? O Espírito Santo habita em você. Ele está com você. É uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, sabia? Quando você não o ouve, o ignora, não o procura. Ele tem ciúmes, sabia disso? Esse é o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando você tem a mente voltada para Ele, durante a sua rotina, no seu acordar, no seu deitar, no seu trabalhar, toda hora está aqui. O que eu posso fazer para me deixar ser guiado pelo Espírito Santo? O que Ele quer de mim? Para onde Ele está me levando? Para onde Ele está me apontando? É essa ideia. Agora, se você não conseguiu compreender nessa primeira ilustração, quero deixar uma segunda ilustração aqui. Quantos aqui dirigem? Dirigem carro, são motoristas. Legal, muito bom. Quem não é motorista, eu sei que já deve ter passado por isso. Imagina aí, exercita mais uma vez a sua imaginação ou a sua memória. E lembra de alguma vez, quando você se propôs a viajar de carro para alguma outra cidade ou para algum outro local, que você não sabe a direção certa a ser seguida. Você não sabe o caminho certo. Quando você vai para algum lugar de carro e você não sabe o caminho, quando você entra no carro, qual que é a primeira coisa que você faz? Liga o GPS. Não é isso? O motorista vai lá, liga o GPS. Já andou de motorista de aplicativo? Uber, essas coisas. Você entra no carro, a pessoa não sabe para onde você vai, mas aparece o caminho ali no GPS, ela clica lá e ela vai seguir. E aí, muitas vezes, o motorista está dirigindo o carro, às vezes está até interagindo com alguém, está conversando com alguém, mas a atenção dele está onde? Está no GPS. E, às vezes, o GPS fala assim, vire para a esquerda. E ele tem que estar atento, ele vai lá e vira. A 600 metros, vire à direita. E aí, a pessoa vai lá e vira. Ela está prestando atenção no que está acontecendo, está até interagindo com outras pessoas, mas a sua mente está voltada, a sua atenção está voltada para o GPS, porque, se não for assim, ela vai se perder. Vai errar o caminho? Vai errar o caminho. É a mesma coisa com o Espírito Santo. É a mesma coisa com aqueles que desejam, desejam ser guiados pelo Espírito Santo. Você até está interagindo com outras pessoas, você está até fazendo o que tem que fazer no seu dia a dia, as tarefas diárias, mas a sua mente está atenta. A sua mente está atenta ao direcionamento do Espírito Santo. Me permitam, queridos, dar um exemplo, um último exemplo que aconteceu comigo a semana passada. Nessa busca, nesse desejo de estar sensível, de estar atento ao que o Espírito Santo está nos direcionando. Eu fui para a casa dos meus pais, e por acaso, minha mãe estava falando de algumas roupas que ficaram lá, nossas roupas de frio. E naquele diálogo, buscando, procurando estar sensível ao Espírito Santo, algo me dizia assim, pega uma blusa e deixa no carro. E eu não precisava, são roupas que até são boas, mas estavam guardadas há muito tempo no uso. E eu pedi, dá uma blusa para mim, mãe. Dá uma blusa para mim, deixei no carro. Entrei no carro a caminho da minha casa, e o Espírito Santo foi me direcionando, como um GPS, vai por esse caminho aqui. E eu fui por determinada avenida, já esperando, já sabendo, que o Espírito Santo ia apontar alguém para eu entregar aquela roupa, e foi o que aconteceu. Desci do carro, entreguei para o rapaz uma blusa de frio, nesse frio que nós estamos vivendo, hein, queridos? Rapaz de bermuda e camiseta, trabalhando, catando papelão ali na rua, quase 10 horas da noite. Desci do carro, entreguei para ele, e falei, foi Jesus que mandou te entregar. E quem me direcionou foi o Espírito Santo, o nosso GPS. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Você quer deixar de praticar, de satisfazer os desejos da carne, da sua natureza humana? Você precisa estar com a sua mente, como Paulo nos orienta, como Deus nos orienta através da sua palavra. Nós precisamos estar com a nossa mente voltada para o Espírito Santo. Muito bem. Já passamos por três passos. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado. A nossa mente precisa estar focada no Espírito Santo. E, por último, o nosso quarto passo desse treinamento de evangelismo e discipulado. O Espírito Santo, queridos, aperfeiçoa, aperfeiçoa os nossos relacionamentos. O Espírito Santo aperfeiçoa os nossos relacionamentos. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Carta de Paulo aos Gálatas, dessa vez. Capítulo 5. Se você é um aluno frequente da Escola Bíblica Dominical, como eu costumo dizer, se você é um aluno Master EBD, você já sabe que o capítulo 5 de Gálatas é um capítulo clássico que fala sobre o Espírito Santo. É um capítulo que vai tratar sobre o fruto do Espírito Santo. Ou o que o Espírito Santo produz na vida daqueles que se deixam guiar pelo Espírito. Pois bem, capítulo 5, nós vamos ler os versos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. Leia e acompanhe a leitura com toda a sua atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo aperfeiçoa os nossos relacionamentos. Queridos, a partir do momento que nós voltamos à nossa mente, nós focamos a nossa atenção e nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, a presença dele em nossas vidas vai nos trazer este fruto aqui com estas virtudes que nós acabamos de ler. E por que eu digo que o Espírito Santo aperfeiçoa os nossos relacionamentos? Porque se nós formos classificar essas virtudes que o fruto do Espírito Santo produz em nós, nós vamos ver que todas as nossas relações vão ser aperfeiçoadas. Acompanhe comigo, por gentileza. Se a gente pega as três primeiras virtudes que Paulo nos apresenta do fruto do Espírito, o amor, alegria e a paz. Amor, alegria e paz. Nós vamos ver que o nosso relacionamento com Deus é aperfeiçoado. Amor, alegria e paz. Por quê? Porque o primeiro amor de todo cristão deve ser o amor a Deus. O primeiro amor de todo cristão é o amor a Deus. Alegria, a principal alegria do cristão é estar com Deus, é ter Deus. A alegria suprema é o nosso relacionamento com Deus. E a paz, a nossa paz mais profunda, a paz que excede todo entendimento, vem somente de quem, queridos? De Deus. O fruto do Espírito aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus. São essas as certezas que o Espírito Santo nos traz. Depois, paciência, amabilidade e bondade. Não é isso? Amor, alegria e paz denotam o nosso relacionamento com Deus. Paciência, amabilidade e bondade. Estes três, queridos. Estas três virtudes, elas aperfeiçoam o nosso relacionamento com o próximo. Nosso relacionamento com o próximo. Paciência ou, em algumas versões, longanimidade, como o pastor Laurindo nos ensina. O longo ânimo. Nós nos tornamos com isso, com essa virtude que o Espírito Santo traz para nós. Nós nos tornamos menos irritadiços. Menos irritados. Mais tardios para ficar irados. Não combina, gente, com o cristão que tem a sua mente voltada para o Espírito Santo. Ser alguém nervosinho. Irado. Bravo ao extremo. Não é isso que... Não é dessa forma que haja aquele que é guiado pelo Espírito Santo. A amabilidade. Ou, em algumas versões, a benignidade. É a gentileza. É a gentileza. É o contrário da rispidez. O contrário da grosseria. Veja. Qualidades, virtudes, daqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito Santo. E bondade. O que é bondade? É a nossa disposição de fazer aquilo que é bom. A nossa disposição de fazer aquilo que é correto. E sabe o que é mais interessante nisso? Essa mesma palavra, bondade, aqui no original, ela é usada lá nos Evangelhos. Quando Jesus chega e purifica o templo. Veja só. Bondade não é ser bonzinho. É diferente. Bondade não é ser bonzinho. Bondade é a sua predisposição. É a sua disposição em fazer aquilo que é bom. E Jesus estava purificando o templo. Expulsando os mercadores. Veja só que interessante. É isso que o Espírito Santo produz em nós. Ele aperfeiçoa o nosso relacionamento com o próximo. E para nós terminarmos o nosso bate-papo dessa noite. Faltaram três virtudes. Não é isso? Falamos do amor, a alegria e a paz que aperfeiçoam o nosso relacionamento com Deus. A paciência, a amabilidade e a bondade que aperfeiçoam o nosso relacionamento com o próximo. E aí terminam as virtudes com a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São virtudes que aperfeiçoam o nosso relacionamento com a gente mesmo. Conosco mesmo. Fidelidade. A partir do momento que você volta a sua mente para o Espírito Santo. Você se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai aperfeiçoar nos nossos corações a fidelidade. O que é isso? Nós nos tornamos dignos de confiança. Isso é fidelidade. Nos tornamos dignos de confiança. Mancidão. O que é mansidão? O que é ser manso? A gente também confunde. A gente acha que o manso é aquele que é bonzinho e você pode fazer o que quiser com ele e que ele não vai fazer nada. Isso não é ser manso. Ser manso é você ter força. É você ter poder. Mas escolher deixar isso de forma controlada. Isso é ser manso. Pensa num pitbull. Forte. Com uma bocada ele pode destruir a gente. Mas ele está manso. Você pode passar a mão nele. É o poder controlado. Isso é mansidão. E é isso que o Espírito Santo aperfeiçoa em nós. E por último, o domínio próprio. O autocontrole. A disciplina. Virtudes que o Espírito Santo aperfeiçoa em nós. Pois bem, queridos. Nosso passo de hoje. Jesus quer que você se deixe ser controlado pelo Espírito Santo. Se você crê em Jesus Cristo. Eu comecei a minha fala falando nisso. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você crê no Evangelho do Senhor. O Espírito Santo já habita em você. Ele já habita em você. E quando você for discipular alguém. Que está nos primeiros passos. É importante deixar isso claro. Mas é importante a gente deixar claro também. Que apesar disso nós precisamos deixar. Que o Espírito Santo que já habita em nós. Nos guie. Nos oriente. E talvez, querido. Você que está me ouvindo aqui. Na igreja. Você que está aí da sua casa. Talvez você. Não esteja deixando o Espírito Santo guiar a sua vida. Talvez como nós aprendemos. Você não tem voltado a sua mente. Você não tem focado. A sua atenção. Nas orientações do Espírito Santo. Se esse por acaso. É o seu caso. Se você está se perdendo. Se você está errando o caminho. Hoje. Hoje é. A oportunidade ideal. Para você recomeçar. Recomece. O pastor amigo nos ensinou. Que Deus não se cansa dos nossos recomeços. Hoje pode ser um recomeço. No seu relacionamento com o Espírito Santo. Feche seus olhos aí na sua casa. Feche seus olhos aqui na igreja. Vamos orar nesse sentido. Pense um pouco sobre o que você acabou de ouvir. Reflita. O Espírito Santo tem guiado a sua vida. Ou você tem deixado a sua natureza pecaminosa tomar conta. Você gasta ou investe mais energia no pecado. Ou você gasta ou investe a sua energia no seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Você busca as suas orientações, as orientações do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Por meio das mensagens. Por meio da comunhão na igreja. Por meio da oração. Ou você tem abandonado tudo isso. E alimentado somente a sua natureza humana com o seu pecado. Que você não consegue se livrar. Recomece. Recomece agora. Olha ao Senhor dizendo isso. Diga assim, Senhor, eu sei que o Espírito Santo habita em mim, mas eu tenho falhado em deixar que Ele me guie. Eu tenho falhado em deixar que Ele me controle, que Ele me oriente. Eu quero isso de volta, Senhor. Glória a si. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus. Muito obrigado pela Tua palavra. Tão atual, tão viva, tão eficaz. Mais do que necessário a Deus pra nós. Muito obrigado por falar com a gente nessa noite. Nós entendemos, Pai, sabemos que o Espírito Santo habita em nós, Senhor. E nós te damos glória, nós te agradecemos, nós te louvamos por isso, Senhor. Mas a nossa fragilidade, Pai. O nosso pecado, Senhor. Tem impedido que a gente viva uma vida plena. Uma vida cheia do Espírito Santo, Pai. Nós não queremos mais viver assim, Senhor. Nós queremos, Pai, ter a nossa mente totalmente voltada pra Ti, Senhor. Estar com os nossos ouvidos atentos, Pai, ao direcionamento do Teu Santo Espírito, Senhor. Como um GPS, como um guia, Senhor. Nos ajuda, Pai, ajuda cada um que está cultuando com a gente neste momento, com as suas dificuldades, Pai. Seja o que for que está impedindo, Senhor, de a gente ouvir, ó Pai. De nós ouvirmos, Senhor. As orientações do Teu Santo Espírito. Que isso caia por terra agora, em nome de Jesus. E que a partir de hoje, eu, os irmãos que estão aqui no templo, e a igreja que está reunida nas casas, Senhor. Possa ter um novo começo, uma nova vida, agora com total direção do Teu Santo Espírito. E que em pouco tempo, Pai, e pela fé eu já te agradeço por isso. Em pouco tempo nós possamos testemunhar, agradecer, louvar, ó Deus, pelas vidas que serão transformadas. Pelas, pelos milagres que acontecerão, pela diferença, Pai, que isso fará em cada uma das nossas vidas. Nos perdoa, Pai, os erros e nos perdoa por todo esse tempo. Distante das orientações do Santo Espírito. Nos guie, nos controle, nos direcione. Pois sabemos que Sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Muito obrigado por esse dia. Nos dê uma noite de paz. Uma noite gostosa, uma noite de harmonia. Pra mim e pra os nossos irmãos. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe.